Música Após um ano e sete meses, o Exército Brasileiro retirou a força de pacificação dos complexos da Penha e do Alemão aqui no Rio de Janeiro. Por meio das unidades de polícia pacificadora, o Estado retomou o controle da segurança na região. A cerimônia oficial aconteceu no dia 9 de julho e contou com a presença do ministro da Defesa, Celso Amorim, do governador do Estado, Sérgio Cabral, do comandante do Exército, General Enzo e demais autoridades civis e militares. O trabalho do Exército foi enaltecido durante esses 19 meses em que coordenou a segurança na região, por determinação do governo federal após solicitação do governo do Estado. Quando uma série de ataques de traficantes, a polícia e a população levaram medo e tensão à sociedade carioca. Assim se instalou, em novembro de 2010, a chamada Força de Pacificação, primeira a ser empregada em território nacional, composta por tropas do Exército e reforçada por policiais militares e civis. E aqui, soldados foram chamados a uma ação de intervenção social também, de convivência social, de administrar situações familiares e ao mesmo tempo enfrentar a marginalidade que resistia e que, claro, resiste, cada vez mais, graças a Deus, fragilizada, a abandonar a região. Baseada no sucesso brasileiro em diferentes missões de paz, a Força teve como objetivo fazer um cerco aos traficantes de drogas que usavam a área como base para uma facção criminosa. Inicialmente, a ocupação foi feita por 800 militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, convivência recente na missão de paz para estabilização no Haiti, que se revezavam dia e noite em locais de difícil acesso. Ao longo da missão, foram incorporados mais 850 militares. Depois, a cada três meses, era feito o rodízio das tropas, com um efetivo de aproximadamente 1.800 militares. Nós nos colocamos, desde o início até o final da participação da Brigada Paraquedista, dentro das comunidades e desenvolvemos uma ação de patrulhamento intensivo no processo, no interregno da ação. Desenvolvemos muito boas amizades. Nós tivemos a presença de todas as lideranças comunitárias, professores, diretores, líderes religiosos, presentes. E a coisa foi, acho que, muito positiva. Os dados comprovam a eficiência e o sucesso da força de pacificação. O número de feridos por arma de fogo caiu pela metade, em comparação com o ano anterior. Nos mais de 600 dias com a presença do Exército Brasileiro nos complexos, não houve nenhum dia de interrupção de aulas, fechamento do comércio ou paralisação de qualquer serviço. Situações frequentes quando a comunidade ainda estava dominada pelos traficantes. Sem dúvida, foi um marco histórico. Para nós foi o antes e o depois. A gente gosta de pegar os pequenos detalhes da presença do Exército aqui. A começar pela postura que o Exército tem, de vivência, de cotidiano e de trato com as pessoas. Depois a gente foi se conhecendo aos pouquinhos e acabamos um aprendendo a linguagem do outro. Para a gente é muito difícil hoje ver vocês indo embora. Acho que para as nossas crianças, o exemplo que vocês deixaram aqui vai ficar para sempre. O respeito à população e a integridade física dos moradores nortearam as ações da força de pacificação do Exército aqui nos complexos da Penha e do Alemão. A força de pacificação trouxe uma nova perspectiva de vida aos moradores. Foi muito bom. Vai fazer muita falta para a gente. Tem mais segura. Nossa, melhorou bastante. Bastante. Porque era antes, sim. Meu Deus, agora é 10. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.